e aí gente linda tudo bom mais um vídeo no canal loja porto brasil vídeo atualizado do mês de janeiro para você se inscreve se não for inscrito ativa as notificações para mais vídeos se gostar compartilhe e curte no instagram dicas de porto ferreira e vem comigo assistir esse vídeo logo de cara a gente tem essa promoção de aparelho de jantar 12 peças 154 reais olha que cor linda terracota muito linda essa cor gente vem acompanhado com a caneca prato de sobremesa e prato raso olha o detalhe nas bordas desse prato e mais um conjunto aqui para você do mesmo sendo que na cor amarela amarelo gema gente olha que coisa linda essa caneca e vem assim nessa caixa agora eu convido você a passear comigo aqui na loja da porto brasil e se maravilhar com as belíssimas estampas nesses pratos de sobremesa olha são pratos de sobremesa pratos raso isso aqui gente é um bota fora uma promoção que a loja fez mas lembrando a você gente que promoção acaba rapidinho olha aí pratos ainda do natal né no tema natalino você encontra lembrando a você gente que se se você chegar aqui de repente não tem mais essa promoção não fica preocupado não porque a loja ela sempre tem novidades inclusive nesse dia que eu fui eu não gravei muito porque foi um vídeo assim bem curtinho porque tinham muitas ilhas muitas mesas vazias porque eles estavam ainda organizando colocando louças novas então gente só que tudo era promoção bastante cores nos pratos tá bastante estampas também então se você ainda deseja ir em porto ferreira você vai encontrar essas novidades na loja da porto brasil olha aí prato de grafite todo trabalhado nas bordas e é um prato bem pesado gente é bem bacana e os pratos da porto brasil porque você vê qualidade nas peças né nas louças prato raso prato fundo tem os pratos nas cores lisas os esmaltados como esse aqui todos eles aqui com precinho bem legal olha com 40 por cento de desconto aquele jogo americano é isso aí gente olha só 71 reais todo na cor dourada aquelas lindas e belas né xícara com pires ainda do natal isso aqui gente é ponta de estoque é para acabar mesmo e a loja também vende guardanapo porta guardanapo jogos americanos suplá taças olha que coisa mais linda gente que sobrou aí do natal tem gente que gosta né de se antecipar e compra ali aqueles estoques naquelas pontas de estoque já para o final do ano aí guardanapo porta guardanapo todo em dourado e nas ilhas são essas maravilhas que vocês estão vendo aí dos pratos esse prato aqui gente é um prato assim bem rústico muito bonito tem aí a sua qualidade na sua louça ele é bem pesado olha um prato de segunda classificação 24 reais e alguns centavos é bem bacana lembrando que esses pratos de segunda classificação você nem percebe as avarias porque a maioria são tão perfeita são tão perfeita que quase não se classifica ele como segunda classificação mas os de primeira são impecáveis gente olha que travessas lindas essa daqui em formato de folha tem formato de círculo retangular tem todos os formatos tem os pratos como esse aqui por exemplo é o prato muito fundo e esse aqui custando 43 reais tem muitos preços porque depende muito do prato olha que coisa mais linda essas cores gente inclusive tem o mesmo tamanho das anteriores que eu mostrei para vocês sendo e essa daqui são as cores lisas né um tom de cinza bem clarinho mas você encontra também branco uma linha a linha clean belíssima muito bonita tá parece que esses pratos assim são amassados mas eles são lindos tem várias cores a linha clean todo branquinho com modelos diferenciados com as bordas altas tem o prato de sobremesa olha só a prateleira repleta de xícara de chá e xícara de café e muitos pires pires aqui você tem para escolher e tem mesmo gente estampado todo na cor lisa olha tem pires aí de 10 reais e 40 centavos tem pires de 3 reais e alguns centavos tem pires aqui de todos os preços de segunda classificação lembrando que os de primeira classificação eles têm o valor normal tá então segunda classificação são pires como esse aqui de 3 reais e 40 que tem mínimas avarias aparente primeira classificação estão em perfeito estado mas não quer dizer que você não possa comprar revender é pode utilizar com tranquilidade o efeito será o mesmo 9 reais e sete centavos as xícaras de café e as xícaras de chá tem em todas as cores que você pensa olha que cor linda gente tem a cor vermelho bordô a rosa pink tem também a terracota os pires como eu já mostrei para vocês sendo que esses pires são de chá são estampados alguns deles tem desconto ainda tem mais desconto para você olha nas cores preta cinza ou seja você vai pegar o seu pires montar o seu jogo junto com a sua xícara 9 reais e 80 centavos então tem uma opção de escolha muito grande aqui na loja da porto brasil inclusive comenta se você já conhece a loja da porto brasil se você tem algum item de louça da porto brasil também comenta aí tá deixei na nos comentários olha esse aqui gente eu achei ele lindo ele é todo trabalhadinho né custando aí 6 reais e 36 centavos muito bonito né tem todas essas cores que eu estou mostrando para vocês e lembrando gente somente o que tá aqui na prateleira acabando aqui não tem mais porque isso aqui gente é ponta de estoque mas vende bastante ele veio para dar certo que já tá aí até um pão gente vendendo dessa forma 4 reais e 75 na cor amarela azul verde em todos os modelos se você tiver gostando do vídeo curte tá e compartilha esse vídeo também muitas boleiras sempre me perguntam se tem boleira nessa loja tem sim tem até de todos os tamanhos pequeno médio e grande tá com alguma dúvida em respeito de alguma coisa é só você ligar na loja eles vão esclarecer as dúvidas para vocês também tem mais canecas e canecas verde né um tom de verde militar mais pratos pratos lisos com estampas ou seja é uma diversidade muito grande com pássaros eu gosto bastante desse aqui bem sutil bem sutil bem bonito linha clean também tem na promoção dos pires olha que lindo gente logo logo eles vão colocar as novidades nas lojas e uma dica bem legal para você que está querendo se programando para ir na cidade né de porto ferreira prepara finalzinho de fevereiro comecinho de março vai na cidade porque vai ter bastante novidade eles vão renovando as lojas vão renovando seu estoque olha aqui viu mostrei para vocês a mesa estava vazia porque porque eles estavam desembalando e colocando tudo nas ilhas mas se você é aquela pessoa que gosta de tudo que tem na loja ou talvez comprou um joguinho e quer acrescentar mais pratos essa oportunidade porque tá na hora eles vendem tudo com desconto nessa época olha que coisa linda gente a combinação desse cinza bem claro com terracota ficou lindo terracota não gente na cor amba olha que coisa mais linda deixa eu perguntar para você já me segue lá no dicas de porto ferreira no instagram não então você está convidado a me seguir lá no instagram porque eu mostro mais novidades para vocês quero agradecer muito a cada um carinho de vocês por estar aqui comigo no canal michelle angelo quero também dizer para você que ainda não inscrito aproveita se inscreve ativa o sininho das notificações para você não perder os vídeos aqui no canal fica com Deus um beijo no coração curte e até o próximo vídeo tchau